Alô Blumenau, eu sou o prefeito Mário Ildebrand, estou aqui ao lado do Fabrício, prefeito Balneário Camburi, também do doutor Admar Gonzaga. Nós estamos aqui iniciando em Balneário um grande movimento de apoiamento à Aliança. Estamos levando também breve esse movimento para Blumenau, organizado, focado, com apoio do doutor Admar, com apoio do Fabrício. Fabrício, como é que está o movimento aqui? O movimento é maravilhoso, é um movimento que vem, na verdade, trazendo a vontade. Um momento que o Brasil está vivendo, um momento de crescimento econômico, um momento de mudanças, um momento de evolução, um momento em que a política verdadeiramente começa a tomar um rumo, que é o rumo dos princípios, é o rumo acima de buta, o desenvolvimento que nós queremos no Brasil. Então, isso aqui é um grande movimento, que não é política, é de cidadania. As pessoas estão dizendo sim, sim é um governo sério, sim é um governo de princípios, sim é o Brasil. Doutor Admar, manda um recado para Blumenau, chamando Blumenau para participar do movimento. Muito bom dia, boa tarde, eu não sei a que horas vocês vão ver esse vídeo, mas eu quero dar de coração aqui o meu carinho, a minha gratidão por todo o apoio que vocês puderem prestar, Aliança pelo Brasil. Procurem lá o pessoal, procurem o prefeito, nosso parceiro, nosso companheiro aqui em Balneário Camboriú, o prefeito Fabrício está conosco. Todo mundo que está aqui está espontaneamente. Isso aqui é um evento muito maior do que dirigido a um único partido de criação. Isso aqui é uma construção de uma nova forma de pensar política no Brasil, não é isso? É, conservadora nos costumes, honrar a família, honrar a Deus, honrar a pai e mãe, respeitar o próximo, amar o próximo e, sobretudo, o nosso país, a nossa nação. Muito obrigado a todos os apoiadores que puderem aqui, juntamente com os prefeitos, construir isso que nós estamos pensando, essa nova ideia de fazer política. É isso que nós acreditamos, doutor Almar, um país liberal na economia, conservador dos costumes, acreditando em Deus, investindo na família, fortalecendo os lares e, com isso, mudando a realidade da sociedade. Parabéns, prefeito, pela organização e apoio aqui no evento. Estamos juntos aí. Um por todos e todos por um. Isso, Aliança pelo Brasil. Aliança pelo Brasil. Um por um. Tchau. Obrigado.